Agora, nós vamos... Tá tudo certo com o Campo Grande, diretor? Opa, já está aqui, falou tudo certo, ela já aparece. Glória Maria, muito bom dia, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, estúdios que... CBN, emissora, que faz parte do grupo RCN. Glória, muito bom dia novamente e o destaque aí na capital. Bom dia, Israel, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, hoje eu começo falando sobre uma operação que desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, o batalhão de choque da Polícia Militar daqui de Mato Grosso do Sul, deflagrou a Operação Espartanos 1, onde cumpre mandados de prisão de pessoas ligadas ao crime organizado. Em troca de tiros, com policiais, dois bandidos foram mortos, sendo um deles identificado como André Eduardo Vargas Maia, que foi ferido a tiros, ele chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital regional. O fato ocorreu quando os policiais do choque chegaram na casa onde o homem morava, aqui em Campo Grande. Segundo a assessoria da Polícia Militar, essa primeira fase da operação cumpre mandados de prisão que estão sendo cumpridos com foco na identificação de indivíduos que atuam junto ao crime organizado e que têm históricos criminais violentos. Ainda segundo a assessoria, a inteligência do batalhão de choque vem monitorando esses indivíduos que possuem esses históricos de participação e pretendem dar as pessoas de circulação, vender elas, para deixar o nosso convívio mais seguro. Obrigado por assistir.